A maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus Sejam com cada irmão e irmã, somos bem-vindos uma vez mais à presença do Deus Todo-Poderoso neste dia que Ele fez, estabeleceu e nos deu qual presente para que pudéssemos assim desfrutar de um tempo de edificação espiritual, de comunhão com a igreja, tudo debaixo da graça do Deus Excelso e Todo-Poderoso. Um tempo de paz, por certo, que desde já se inicia sob as auspiciosas bênçãos do Altíssimo. Você que nos acompanha todos os domingos, por certo, desde a última semana, observou a mudança no cenário da nossa transmissão. Isto decorre de que o pastor sofreu um pequeno acidente há pouco mais de dez dias e, por conta disto, lesionou seriamente o pé direito, de maneira que terá de se submeter a uma cirurgia e, temporariamente, acha-se imobilizado, preso na cadeira de rodas. É um momento difícil para nós aqui, mas isto em nada nos tem impedido de participar desta comunhão bendita, por meio da qual somos tão ricamente abençoados. É assim que, em espírito de adoração e louvor, vamos adentrando a presença do Santo Deus, trazendo nos lábios um canto de exaltação ao seu santo nome. Unimos as nossas vozes, as de povos de todas as tribos e raças, para cantar a glória do Salvador. De todas as tribos é o canto de número 80 do Inário para o Culto Cristão, que entoamos juntos, dirigidos pela maestrina Helen Heise e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, país de Navi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja o Cordeiro, Filho de Deus, país de Navi. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, país de Navi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Neste espírito de adoração e louvor, eu convido você a fecharmos os olhos juntos e elevarmos o coração ao alto, a falarmos com Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, somos o teu povo. O povo que se chama pelo teu nome. E hoje fazemos, no mover do Espírito Santo, aquilo que convém a nós. Adoramos-te e louvamos-te, ó Deus. Bendizemos-te e exaltamos-te. Cantamos a tua glória, pois para isto fomos feitos e chamados por ti. Para a glória eterna de ti mesmo, ó Deus único e verdadeiro, ó glorioso Salvador. Evocamos a memória de quem és e daquilo que fazes, especialmente do que operas nas vidas dos que são teus, que são chamados por ti para serem objeto dos teus cuidados, de teus ternos afetos de misericórdia, deste teu amor que parece não ter fim. Ficamos maravilhados com tudo aquilo que graciosamente nos concede, sem que jamais o pudéssemos merecer. E o teu favor, assim, insistentemente, vai renovando-se sobre nossas vidas a cada manhã, de modo que estamos contentes e agradecidos. E eternamente te bendiremos. Ó Deus providente, Deus de toda graça, fonte eterna de todo o bem. Recebe, Senhor, a nossa oração. Nós te suplicamos. Nós a elevamos a ti na mediação do Cristo, que é Jesus, teu Filho unigênito, o nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, se puder fazê-lo. Vamos abrir juntos no Salmo de número 23, texto indicado pelo lecionário cristão para este quarto domingo do tempo da Páscoa. Estamos vivenciando o tempo pascal e para este domingo o lecionário nos aponta este Salmo que é tão querido à igreja, tão caro ao coração de todos nós, que muitos, por certo, poderiam recitar de memória. Mas faremos hoje este exercício da sua leitura, por certo, muito proveitosa. Estamos no Antigo Testamento, então, no Livro dos Salmos, no Salmo de número 23, Salmo de Davi, que diz assim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A palavra que recebemos através do salmista nos fala do cuidado do nosso bom pastor conosco. Ovelhas do Seu pasto, rebanho do Seu pastoreio. Um Deus providente que nada deixa faltar aos seus e que em todo o tempo nos dá prova do Seu amor que se manifesta nos Seus cuidados que jamais cessam. Um ensejo à entrega confiante de nossos cuidados às Suas mãos benditas. Um tempo em que somos convidados à contrição, ao recolhimento, à oração silente, onde estaremos conversando com o Pai Celeste no íntimo dos nossos corações e compartilhando com Ele aquilo que eventualmente nos tem afligido e tirado a nossa paz. Vamos pedir pelas questões que tocam também os nossos queridos, pois, por certo, todos conhecemos alguém que nesta hora anseia também pelo socorro divino. Um tempo de súplica e de intercessão. E se você puder, dobre os seus joelhos e coloque-se assim perante o trono da graça do bom Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, a Tua misericórdia é a causa de não nos vermos consumidos em nossos próprios descaminhos. É pela Tua graça que estamos aqui, uma vez mais, diante da Tua santa presença, trazendo os nossos rogos, as nossas vozes súplices. Senhor, Tu sabes de todas as coisas e sabes que somos falhos, que temos pecado e que há muito em nós que precisa ser mudado por Ti, no agir do Teu Espírito, em nome de Jesus. Se conosco, Senhor, e dá-nos na direção segura que vem do Espírito Santo, estarmos firmemente assentados no caminho que é Teu, para que Ele e tão somente Ele venhamos a trilhar. Não queremos, Senhor, caminhar de forma alguma alheios à Tua vontade, em rebeldia mesmo. Mas pelo contrário, queremos nos manter firmes nas Tuas veredas, servindo em todo o tempo a causa do Teu reino e a benção dos que nos cercam. Senhor, Tu és o nosso bom pastor e nós Te suplicamos que continues a nos conduzir, portanto, na jornada da vida e a prover-nos todo o necessário para que bem vivamos. Que jamais nos falte coisa alguma e que tudo venhamos a recolher de Tuas dadivosas mãos com corações transbordantes de gratidão e lábios cheios de louvor. Rogamos-te também em favor dos nossos queridos e Tu sabes, Senhor, das lutas que eles têm travado. Te suplicamos que derrames sobre cada um Tuas copiosas chuvas de bênçãos e assim nós Te glorificaremos, testemunhando daquilo que fazes nas vidas dos que Te pertencem. Esta é a nossa oração e nós oramos confiadamente, fazendo-o na mediação do Cristo, que é Jesus, o Teu Filho. Amém. Quando abrimos os nossos corações para o acolhimento da graça do bendito Salvador, verdadeiramente a desfrutamos, pois assim faz o nosso bom Senhor. Está a porta do nosso coração batendo e se lhe abrimos a porta, Ele vem fazer morada em nós, dar-nos da sua companhia, cear conosco maravilhosa promessa de graça, um ensejo à fé. Deixa o Salvador te ajudar é o chamado do Coro à Ideia Moraes, obra de William Reynolds nas Vozes do Coral, sob a direção-geral da maestrina Helen Heisley, com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana e a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos a mensagem do coral. O Coro à Ideia Moraes O Coro à Ideia Moraes O Coro à Ideia Moraes Com o Sol do Silêncio acerca-te Sem saber o caminho a seguir Deixe o Salvador com seu amor Te ajudar, te guiar Deixe o Salvador com seu amor Te ajudar, te guiar Oh, abre teu coração Aceita já seu perdão Deixe o Salvador com seu amor Te salvar Ao viveres dias vazios Sem saber o futuro que enfrentarás Tu precisas de segurança E o conforto que só Cristo dá Deixe o Salvador com seu amor Te ajudar, te guiar Deixe o Salvador com seu amor Te ajudar, te guiar Oh, abre teu coração Aceita já seu perdão Deixe o Salvador com seu amor Te salvar O seu Santo Espírito O gozarás Sua paz em ti Habitará Entrega em teus amanhãs Ao teu lado Ao teu lado O braço em teus amanhã Deixe o Salvador com seu amor Te ajudar, te guiar Deixe o Salvador Deixe o Salvador com seu amor Te ajudar, te guiar Oh, abre teu coração Aceita já seu perdão Deixe o Salvador com seu amor Te ajudar, te guiar Deixe o Salvador com seu amor Te ajudar, te guiar Deixe o Salvador com seu amor Te ajudar, te guiar Uma vez perguntaram ao Senhor quanto à lei E se haveria um mandamento que condensasse todos os demais O Senhor Jesus com sabedoria explicou que o grande mandamento na verdade são dois Amar a Deus sobre todas as coisas Amar ao próximo como a si mesmo Em última análise, o grande mandamento é o mandamento do amor Amor que dirigimos a Deus Mas que se torna algo de concreto No amor que devotamos a aqueles que nos cercam Através desta palavra O Senhor nos ensina o modo como deseja ser amado Ele, que é o bom pastor E que com tanta ternura tem cuidado de nós Deseja que o amemos Manifestando o mesmo cuidado Para com as demais pessoas A igreja presbiteriana de Copacabana Ao longo da sua história mais que centenária Tem se mantido sempre firmemente engajada em iniciativas de ordem social As mais diversas Apoiando inúmeras iniciativas Casas de abrigo para pobres, cadeirantes, idosos, crianças E instituições dos mais variados perfis Além de muitas outras frentes Onde tem atuado de forma consistente, significativa Tudo isso é possível porque Deus nos permite proceder assim Mas este amparo divino à obra da igreja Se torna algo de concreto É na fidelidade dos irmãos e irmãs Que fielmente entregam os dízimos e as ofertas Que dão provimento a tudo isto Você pode participar deste mover E fazer assim com que os seus recursos Estejam também empenhados na pensão de muitos E na glória eterna do Deus vivo Este é o momento propício para tal É o ato do ofertório Para participar você pode se servir das ferramentas eletrônicas e digitais disponíveis a este fim Agora na tela do seu monitor Você encontra os dados da nossa conta corrente E assim pode fazer o seu Pix A sua transferência O seu depósito de forma prática e segura Participe Seja uma benção na vida de muitos Como a igreja por certo É uma benção na sua vida também Vamos orar e pedir Que a benção de Deus esteja sobre o ofertório Senhor Deus, nós te louvamos pela oportunidade que nos concede Se tomarmos parte neste mover Afinal, tudo vem de ti E tão somente do que é teu entregamos Louvamos-te, ó Senhor Porque é um grande privilégio participar desta obra que é tua e não de homens E através da qual tantos são abençoados Rogamos que continues a ser conosco Que os recursos jamais nos faltem Que jamais falte provimento à nossa casa, ó bom pastor E nem tampouco nos falte jamais um coração generoso e doador Pois queremos estar sempre firmemente engajados No exercício do amor que nos convidas a vivenciar Amor que se dirige a ti Mas que se concretiza no trato com o próximo Dispensa sobre nós a tua benção E de modo muito especial Abençoa esses recursos Para que nas tuas mãos venham a prosperar E a multiplicar-se Alcançando o cumprimento do intento que é teu Esta é a nossa prece A oração que fazemos Em o nome de Jesus Amém Para chegar do tempo oportuno De levarmos adiante o testemunho Daqueles que foram tocados pela graça divina E anunciarmos a mensagem da salvação Que é o evangelho E aponta para Cristo Jesus É tempo de estarmos alertas, portanto Ao chamado que recebemos do Senhor Igreja Alerta É o cântico de número 287 Do Inário Novo Cântico Que entoamos Dirigidos pela maestrina Helen Heids E acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana Cantemos É tempo, é tempo O mestre está chamando já Baixar, baixar Confiando em seu amor Partir, partir Passar, passando a proclamar Cumprindo a ordem santa Do bom Salvador Baixar-se no avante Baixar-se no aguento Seu perdão Avante Vem avante Conheiros sempre firmes Alcançai Glória, glória Eis que canta a multidão Consagrando todo o nosso coração Ai Jesus, obedecei Seu querer executai Vem com o amor Amores altos Alcançai Queremos Nos luz É o grito As nações pagas Que vem Atravessando O imenso mar Oh, vamos lá Lentar-nos Novas de amor Vem esquecer Também Aqui De semear Baixar-se No avante Baixar-se Ninguém do seu Vem do real Avante Vem avante Unido Sempre firmes Alcançai Glória, glória Eis que canta a multidão Consagrando todo o nosso coração Ai Jesus, obedecei Seu querer executai Vem com o amor Amores altos Alcançai Desperta Igreja Venha 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 A todos Fazer Cristo Conhecer A tua mão Estende Com paciente Amor Ajuda Jesus Jesus A vida Receber Baixar-se O avante Baixar-se Perguendo o seu Relâmpago Avante Vem avante Vem avante Igreja Igreja Alerta O dia Prometido Vem Do qual Jesus O Salvador Virá Por toda Parte O Vitorioso Vida Eterna Glória E honra E o Vem avante Achar-se Vem do seu Relâmpago Avante Vem avante Unido Sempre Firmes Alcançai Glória Glória Que canta Munte Dó Consagrando Todo Nosso Coração A Jesus O meu Tece Seu Querer Executai Enquanto Amores Altos Alcançai Convido você a tomar nas mãos a sua Bíblia mais uma vez e nós passamos juntos a leitura do Evangelho. Estamos vivenciando o tempo litúrgico da Páscoa e neste período ocupam lugar privilegiado os textos que relatam as aparições do Cristo ressuscitado. E é imbuídos deste Espírito Pascal que nos debruçamos hoje sobre o relato que está contido no Evangelho de Lucas no capítulo de número 24 onde leremos desde o versículo 13 ao 35. Abra sua Bíblia portanto no Novo Testamento no Evangelho de Lucas no capítulo de número 24 onde leremos desde o versículo 13 ao 35. Palavra que narra-nos assim. Naquele mesmo dia dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús distante de Jerusalém 60 estádios e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu dizendo És o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, ó Nécio, se tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o. E, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração, Quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, Onde acharam reunidos os onze e outros com eles, Os quais diziam, O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho E como fora por eles reconhecido no partir do pão. Bendito seja o Senhor, pela sua santa palavra. Amém. Conforme já dissemos, o texto que acabamos de ler Traz um dos vários relatos de aparições do Cristo ressuscitado. Este, em particular, tem como protagonistas Dois discípulos que saem de Jerusalém Em direção a uma localidade chamada Emaús. Trata-se, segundo consta, de um lugar pequeno. Uma pequena aldeia ou vilarejo Nas cercanias de Jerusalém, algo distante de lá. Mas um lugar sem grandes atrativos. Não é um lugar que, em seja empreendimentos, iniciativas, Parece antes um lugar de fuga. E isto bem se encaixa na circunstância emocional que vivenciavam aqueles discípulos. Pois, de seu ponto de vista, seu mestre Jesus fora morto. E morto de forma brutal pelo poder romano, instigado pela autoridade judaica. E havia sido, então, sepultado. Com o sepultamento de Jesus, foram sepultados os seus sonhos. Os projetos que vinham acalentando até ali. E agora estavam tomados por um sentimento de luto, de tristeza. Mas também de medo e apreensão. Afinal, se as autoridades fizeram o que fizeram com Jesus, o líder do grupo. O que não seriam capazes de fazer com os seus seguidores? Talvez seja este o sentimento que os impele para longe de Jerusalém. E para um lugar tão sem atrativos e desimportante como a aldeia chamada Emaús. É interessante que ao longo do caminho que vão trilhando, Jesus, rede vivo, sim, o Cristo ressuscitado, se aproxima deles e os vai acompanhando. No entanto, os discípulos estão com os seus olhos como que impedidos de o reconhecer. E, de fato, não percebem que é o mestre quem vai ali. Isto é algo que acontece também conosco. Por vezes, passamos por experiências difíceis, dolorosas em nossas vidas. Que nos afetam profundamente e que, por conseguinte, prejudicam a nossa visão. Ou o modo como vemos e enxergamos a realidade. Sentimos como que se as coisas se anuviassem. E a nossa sensação é de que estão assim, nebulosas. Quando, na verdade, este é tão somente o modo como as percebemos. Se os nossos olhos estão toldados desta forma, mesmo as mais auspiciosas bênçãos divinas vindo a nós, não serão reconhecidas como tais. E não as poderemos aproveitar de todo. É o que se dá precisamente ali, naquela situação. Eles estão entristecidos e enlutados porque Jesus morreu e fora sepultado. Mas agora Jesus está vivo e caminha ao seu lado. E não conseguem percebê-lo, nem tampouco alegrar-se com isso, porque o seu olhar deteriorado, deformado, não lhes permite percebê-lo. Então que Jesus, vindo ao encontro deles, enseja-lhes uma abordagem, algo terapêutica, eu diria. Porque pergunta a eles o que se passa e dá a eles ocasião de falarem sobre o próprio problema. E eles falam. E à medida em que começam a falar daquilo que estão vivenciando, são então interpelados por Jesus, que os confronta com a Escritura, dizendo-lhes, Ora, mas não é exatamente isto que Moisés e os profetas disseram que o Cristo haveria de padecer. Não convinha que o Cristo padecesse e então entrasse na sua glória, dirá o versículo de número 26. Aqui a abordagem de Jesus enseja aos discípulos um encontro transformador com a palavra de Deus. E verdadeiramente é a partir da palavra de Deus que abrem-se as portas para que tenhamos com Deus um encontro verdadeiro e transformador. É pela sua palavra, por excelência, que Deus se dá a conhecer aos homens. Nos tornamos côncios do seu desígnio. Nos tornamos côncios do seu governo soberano que rege a realidade e de cuja autoridade nada escapa. Nos tornamos côncios de que nas nossas vidas nada acontece por obra do acaso, mas está subordinado ao desígnio eternal do Todo-Poderoso. Nos tornamos côncios de que pertencemos a Deus e de que de suas mãos não há quem nos possa arrebatar. Portanto, jamais nos vemos reféns ou à mercê da sorte ou do acaso. Pelo contrário, somos do Senhor. E este temor do Senhor, o reconhecimento de quem nós somos e de quem Ele é e do modo como nos relacionamos é o princípio da sabedoria, do entendimento da vida. O contrário disso é a necessidade, necessidade que conduz à loucura. E aqueles homens estavam agindo como nécios, ainda que nécios não fossem. E na loucura do seu proceder, levados pela ignorância, estavam sofrendo, sofrendo profundamente. É então que através do contato com a escritura, Jesus lhes enseja passos significativos para a sua cura. A cura de feridas espirituais que faziam sofrer o ser por inteiro. É então que eles vão chegando a um lugar onde farão pouso. E ensejando despedir-se deles, o Senhor Jesus é então interpelado por uma petição. Eles lhe rogam e constrangem, segundo o versículo 29, dizendo-lhe Fica conosco, ainda é dia, mas o dia já declina e vai ficando tarde. Passe a noite aqui. Então, Jesus acaba aquecendo ao apelo e ficando com eles. E segundo o texto, aconteceu que quando estavam à mesa, conforme o versículo 30, tomando ele o pão, o abençoou, o partiu e lhes deu. E então, se lhes abriram os olhos. Veja, a cura do olhar finalmente se produziu. E é interessante perceber que, se num primeiro momento há o encontro com Jesus, se num segundo momento há um aprofundar desta experiência, mediante o encontro com a palavra de Deus, a escritura sagrada que aponta para Jesus, nesse terceiro e derradeiro momento há um encontro com o sacramento eucarístico. Veja se não é precisamente a mesa da comunhão de que estamos falando nesta hora. com Jesus à mesa, tomando o pão, abençoando-o, partindo-o, entregando-o aos discípulos. É mesa eucarística, é pão sacramental, é encontro profundo com a graça divina, por meio de um meio de graça instituído pelo próprio Senhor. E então os olhos se abrem. A percepção da realidade muda. E por conseguinte, a própria realidade parece transformar-se também. Luminosa, cheia de potencialidades a serem exploradas, exploradas, pujante de vida e de agir de Deus, que nos faculta a vivenciar todas estas coisas segundo um propósito santo e sempre no intuito de facultar-nos a experienciar a vida na plenitude das suas potências. E veja o resultado. Eles reconhecem o encontro com Jesus, reconhecem o valor de todas estas coisas e o efeito que produziram em seu ser. E por fim, levantam-se para retomar o caminho, não mais na direção de Emmaus, mas agora na direção de Jerusalém. Diz o verso 33 que levantando-se, voltaram para Jerusalém. A ideia de fuga é abandonada. Agora já não há mais de que fugir, pois já não estão mais agrilhoados pelos grilhões da morte que impunham-lhes tanto terror e tantas apreensões e que os faziam estar assim retraídos. Ah, de modo algum. Agora agem com intrepidez. E intrépidos, como se acham, voltam-se para Jerusalém, imbuídos de um propósito nobilíssimo, o mais excelente, a pregoar a boa nova do Evangelho, a mensagem da salvação e anunciar a tantos quantos puderem que Cristo venceu a morte, que a sua vitória é penhor da nossa também e que, portanto, há motivos para que a nossa esperança se renove, se fortaleça e nos impulsione na caminhada até o dia final. Portanto, se enfrentamos problemas, lutas, dissabores, que nos fazem amargar, que nos escurecem a visão e que roubam o brilho de todas as coisas perante os nossos olhos, é tempo de curarmos as feridas de nossas almas. E o faremos mediante um verdadeiro encontro com o Cristo ressuscitado, mediado e fortalecido por um encontro com a sua santa palavra, a Bíblia, a Escritura Divina e ainda pelo fortalecimento espiritual nutridos pelo pão e pelo cálice, pela mesa eucarística, o sacramento da ceia do Senhor. Com este tríplice instrumental, estaremos prontos para vermos-nos novamente habilitados à caminhada, em novidade de vida, curados no agir do Espírito Santo, para a proclamação do Evangelho e o testemunho da glória do nosso Senhor. Deus nos abençoe. Seja conosco. Nos ajude e conduza. Em nome de Jesus. Amém. Hoje é um dia especial. Uma data oficialmente reconhecida pelo calendário de celebrações da Igreja Prejubiteriana do Brasil. O Dia das Mães. Neste dia, nós somos convidados a voltarmos as nossas atenções a estas figuras fundamentais, por meio das quais todos logramos desfrutar do dom da vida e viemos à existência. As mamães são muitíssimo privilegiadas por Deus, pois, seja no exercício de dar à luz, ou seja no exercício próprio da maternidade, dos cuidados maternais, fazem-se figura do Deus vivo, posto que ele mesmo é o autor e o mantenedor da vida. E não apenas nos traz a existência, mas em todo o tempo nos assiste com cuidados que jamais cessam, que parecem não ter fim. Assim é o amor da mãe. É figura do amor divino. E estas que foram tão privilegiadas por Deus, foram também por ele prestigiadas sobremaneira. Haja vista que, quando Deus veio a este mundo, na pessoa de Jesus, o Cristo, o fez através de um ventre materno. Deus é bom e a sua bondade tem se manifestado entre nós de modo muito especial na figura de nossas benditas mamães. Por isto, hoje, tributamos a elas a justa homenagem que lhes é devida, o carinho e as orações da igreja. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos pelas nossas mamães e por tudo aquilo de maravilhoso que realizaste em nossas vidas por meio delas e que ainda hás de realizar. Pois o amor de mãe não tem fim e expressa, portanto, o teu infindo amor. Rogamos-te, Senhor, as tuas bênçãos renovadas sobre as vidas das valorosas mamães e que continuem a ser todas elas hoje e sempre instrumento nas tuas mãos para a bênção dos filhos teus. Nós oramos agradecidos pela certeza que temos de que somos ouvidos e respondidos e de que a tua bênção desde já se estende sobre todos. oramos no nome santo do Cristo Jesus teu filho Amém. Vamos cantar a gratidão da igreja pelas maravilhosas mamães que graçam em nosso meio por Minha Boa Mãe Cântico de número 397 do Inário Novo Cântico nós o entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heisley acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos. o Inário Novo Cântico O Senhor é grande o bem, que não tem que pode alguém chamar de mãe. Pois ela me cuidou da vida ao descontar e aos pés do bom Jesus que lhes me fez andar. É grande o bem, que não tem que pode alguém chamar de mãe. Se pobre ou rico eu for, jamais hei de esquecer a minha boa mãe, que não tem que viver. É grande o bem, que não tem que pode alguém chamar de mãe. É grato a que senti demanho por o amor, porém o coração bendito é o Criador. É grande o bem, que não tem que pode alguém chamar de mãe. No domingo que passou, dia 3 de maio, primeiro domingo do mês, no culto matutino presencial às 10 horas e 30 minutos em nossa igreja. Tivemos a alegria de receber, como pregador especialmente convidado, o reverendo Jader de Faria Barros Neto. Ele que é ministro do Presbitério do Rio de Janeiro, em atuação no nosso concílio já há muitos anos e hoje pastor emérito, junto à Igreja Presbiteriana de Vila Isabel. Esteve nos edificando desde o púlpito da igreja, mas também na ministração da Santa Ceia do Senhor, o Sacramento Eucarístico. E por fim, impetrando a benção divina sobre toda a comunidade de fé. Nós muito nos alegramos com a vinda do pastor e lhe agradecemos pela prontidão e gentileza com que atendeu ao nosso convite, rogando sobre o mesmo, sobre sua família e sua igreja, as mais auspiciosas bênçãos divinas. Também no culto vespertino presencial, às 18 horas, no último domingo, em nossa igreja, tivemos a alegria de receber um convidado especial, a saber, o seminarista Maurício Buracesca, que é membro da Igreja Presbiteriana de Botafogo, é candidato ao Sagrado Ministério pelo Presbitério do Rio de Janeiro, e aluno do curso de Teologia em nosso Seminário Teológico Presbiteriano Simonton, onde tenho a alegria de lecionar alguns anos e onde o tenho como um dos meus alunos. Foi uma benção receber o seminarista Maurício, que não apenas nos abençoou desde o púlpito, pregando a Palavra de Deus, mas também no exercício de seus dons e talentos musicais, tocando, cantando e dirigindo a congregação no louvor a Deus. Rogamos sobre o seminarista Maurício, sobre a sua vida, sua família e sua caminhada rumo ao Sagrado Ministério, toda a sorte de bênçãos espirituais e que Deus esteja sempre com ele, em o nome de Jesus. Também hoje, segundo domingo do mês, dia 8 de maio de 2022, no culto matutino presencial das 10 horas e 30 minutos em nossa igreja, temos a alegria de receber um pregador especialmente convidado. Desta feita, o reverendo Eurípedes da Conceição, que é ministro do Presbitério do Rio de Janeiro e dedicado à docência, junto à FAECAD, como professor no curso de teologia daquela instituição. Se você tiver a oportunidade de vir juntar-se a nós na celebração matutina, faça isso. Tenha a alegria de receber, de acolher o ministro em amor e ouvir a palavra que nos traz da parte do bom Deus. Chegando ao final desta celebração, eu convido você à oração final. Nós vamos falar com Deus usando as palavras que aprendemos do Senhor Jesus, a prece do Pai Nosso. Em seguida, receberemos a bênção do Altíssimo que há de nos acompanhar por toda a semana. Feche os seus olhos, corações ao alto. Falemos com o Senhor, dizendo juntos assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz e que a graça de Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente. Amém. 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 Amém.